Música Por vossa imensa bondade Eu confio em vós, Senhor Meu coração rejubila Porque sois meu Salvador Por vossa imensa bondade Eu confio em vós, Senhor Meu coração rejubila Porque sois meu Salvador De todo o coração Eu vos dou graças Porque as minhas palavras Escutaste Por vossa imensa bondade Eu confio em vós, Senhor Meu coração rejubila Porque sois meu Salvador Na presença dos anjos Eu vos vou cantar Em vosso templo santo Eu vos adoro Por vossa imensa bondade Eu confio em vós, Senhor Meu coração rejubila Porque sois meu Salvador Em nome do Pai Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo O Senhor esteja convosco O Senhor é o nosso Salvador Acabámos de cantar É Ele que nos reúne aqui Ele está no meio de nós Saúdos a todos, irmãos e irmãs Que aqui estáis em grande número E saudamos todos juntos Aqueles que rezam connosco Através da televisão Da rádio e da internet Para celebrarmos dignamente os santos mistérios Reconheçamos que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que eu peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha culpa Minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rugueis por mim Adeus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Senhor Senhor Tenda piedade de nós Senhor Tenda piedade de nós Tenda piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Oremos Senhor nosso Deus Que unis os corações dos fiéis no único desejo Fazei que o vosso povo ame o que mandais E espero que prometais Para que no meio da instabilidade deste mundo Fixemos os nossos corações Onde se encontram as verdadeiras alegrias Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Início da segunda epístola do apóstolo São Paulo Aos de Salonicenses Paulo, Silvano e Timóteo A igreja dos de Salonicenses Que está em Deus, nosso Pai E no Senhor Jesus Cristo A graça e a paz vos sejam dadas Da parte de Deus Pai E do Senhor Jesus Cristo Devemos dar contínuas graças a Deus Por vós, irmãos, como é justo Porque a vossa fé faz grandes progressos E o amor de uns pelos outros Vai aumentando em todos vós Assim, nós mesmos nos gloriamos de vós Nas igrejas de Deus Por causa da vossa perseverança E da vossa fé No meio de todas as perseguições E tribulações que suportais Elas são um sinal do justo juízo de Deus Que quer tornar-vos dignos do seu reino Pelo qual sofreis O nosso Deus vos considera dignos Do seu chamamento E, pelo seu poder Se realizem todos os vossos bons propósitos E se confirme o trabalho da vossa fé Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Seja glorificado em vós E vós nele Segundo a graça do nosso Deus E do Senhor Jesus Cristo Palavra do Senhor Palavra do Senhor Anunciai no meio de todos os povos As maravilhas do Senhor Anunciai no meio de todos os povos As maravilhas do Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Terra inteira Cantai ao Senhor Bendizei o Seu nome Anunciai no meio de todos os povos As maravilhas do Senhor As maravilhas do Senhor Anunciai no meio de todos os povos As maravilhas do Senhor Anunciai no meio de todos os povos As maravilhas do Senhor Anunciai no meio de todos os povos As maravilhas do Senhor O Senhor O Senhor é grande e digno E digno de louvor Os deuses do Senhor Os deuses dos gentios O Senhor é grande e digno de todos os povos Aleluia 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 Eu conheço as minhas ovelhas e ervas cegas e mãos Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque fechais aos homens o reino dos céus Vós não entrais nem deixais entrar os que o desejam Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque dais volta ao mar e à terra Para fazer-vos um convertido Mas tendo-o conseguido Fazeis dele um merecedor de higiene Duas vezes mais do que vós Ai de vós, guias cegos, que dizeis Quem jurar pelo santuário a nada se obriga Mas quem jurar pelo ouro do santuário tem de cumprir Insensatos e cegos Que vale mais o ouro ou o santuário que santificai o ouro Dizeis tão bem Quem jurar pelo altar a nada se obriga Mas quem jurar pela ofrenda que está sobre o altar tem de cumprir Cegos, que vale mais A ofrenda ou o altar que santifica a ofrenda Na verdade, quem jura pelo altar Jura por tudo que está sobre ele E quem jura pelo santuário Jura por ele e por aquele que o habita E quem jura pelo céu Jura pelo trono de Deus E por aquele que nele está assentado Palavra da salvação Glória ao vosso Senhor Irmãos e irmãs São Paulo, na primeira leitura que escutámos Elogiava os desalunicenses Por duas coisas muito simples Que agora refletimos Primeiro Elogiava os desalunicenses Pelo progresso Da sua fé É assim que ele diz Uma fé que progrite E porquê? Porque eles eram perseguidos Porque a sua fé Atraía sobre eles A ira dos seus inimigos E podia conduzi-los à morte E Paulo louva-os Pelo progresso da sua fé Por uma fé que não se envergonhou Não se escondeu Não se disfarçou Mas progredia, caminhava Cada vez mais se fortalecia Percebemos que é de grande atualidade Este elogio de Paulo Também para nós E para todos os cristãos Será que a nossa fé progride? Se a nossa fé testemunha A nossa fé disfarça-se Envergonha-se Como é que ela pode progredir? Com muitas coisas, naturalmente Mas há uma essencial Os cristãos não podem ter vergonha Da missa do domingo Nas suas paróquias Nas suas comunidades Como é que a fé progride Sem a missa ao domingo Sem a vida na paróquia? Não progride Disfarça-se Portanto Todos nós devemos pensar Se a nossa fé está disfarçada Ou se está a progredir A caminhar Ao ponto De ser uma fé Uma fé corajosa Uma fé que irradia Onde quer que nós estejamos O segundo elogio Que Paulo faz é Que o amor Uns pelos outros Cresce cada vez mais Diz Paulo O vosso amor Uns pelos outros Cresce cada vez mais E diz Por isso Eu vos louvo Nas outras igrejas Dá aquela igreja Como exemplo Pela sua fé E pela sua caridade E nós podemos dizer Mas eu já faço Tudo o que posso Provavelmente Podíamos fazer mais A caridade nunca tem limites O amor não tem limites Não tem paredes Não tem fronteiras E provavelmente Nós ainda não percebemos Que há tantas pessoas Que nos rodeiam Que precisam de nós Não é bem das nossas coisas Mas precisam de nós Da nossa presença Precisam Da nossa palavra Nos nossos dias Que são dias tão agitados Tão barulhentos Há muita gente só Muita solidão Muita gente abandonada Muita gente triste Não precisam Das nossas coisas Mas precisam de nós Da nossa presença Pensemos Se o amor Uns pelos outros Cresce cada vez mais Ou também ele já se disfarçou Também ele já não tem força Já não tem energia Peçamos ao Senhor Irmãos e irmãs Que nos considere dignos de si Que nos considere dignos De sermos seus discípulos E que nós saibamos O que isto quer dizer Pela fé E pela caridade Que a nossa fé Cresça e progrida Que a nossa caridade Aumente sempre mais Amém Que a nossa caridade Que a nossa caridade Temos connosco estes nossos irmãos Completam bodas de prata O Carlos e a Susana Completam bodas de ouro o Moisés e a Lúcia E também completam bodas de ouro o José e a Donzília Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio Em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel Desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumiste A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina Orei ao Senhor no íntimo do vosso coração Vamos rezar por estes casais Mas vamos rezar também por todas as famílias Rezamos especialmente pelas famílias dos países em guerra Por aquelas que a guerra dividiu Em silêncio, rezemos Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos Para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade Progridam sempre na graça do sacramento Por Cristo nosso Senhor Obrigado O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida Seja o vosso conforto na tristeza e auxilio na prosperidade E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos Por Cristo nosso Senhor O santuário oferece-vos uma recordação deste dia Que é o terço oficial para vos lembrar-nos de rezar por vós Pelas vossas famílias, pelas famílias do mundo inteiro Por tantas pessoas que precisam da nossa oração Deus nosso Senhor vos guarde e a Santa Virgem vos acompanhe sempre Amém O Senhor nos abençoe A toda nossa vida O Senhor nos abençoe A toda nossa vida Irmãos e irmãs Com a sua palavra Jesus continua a opor-se ainda hoje Àqueles que querem fazer de Deus um aliado da mentira A Ele que ao caminho e à verdade Peçamos-lhe Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Para que a Santa Igreja anuncie hoje, como Jesus Que o Reino dos Céus não está fechado a ninguém Mas aberto a todos os que o procuram de verdade Oremos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Para que Deus receba na sua glória Aqueles que suportam perseguições e tribulações E perseverem no testemunho da sua fé Oremos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo E para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia Alcancem a paz que Deus anuncia Oremos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Para que as assembleias litúrgicas dos cristãos de hoje Sintam alegria em ser saudadas com as mesmas palavras Com que Paulo saudava as igrejas que ele fundara Oremos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Para que aqueles a quem Jesus chama guias cegos Possam abrir-se à mensagem do evangelho E tornar-se guia de outros para a verdade Oremos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Para que todos os fiéis da nossa assembleia Não julguem as coisas pelos critérios deste mundo Mas pelos critérios que Jesus transmitiu aos seus discípulos Oremos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Senhor Jesus Cristo Ensinai-nos a amar-vos com o ardor de São Paulo Que trazia sempre o vosso nome na boca e no coração Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo A unidade do Espírito Santo Que trazia sempre a sua vida Que trazia sempre o vosso nome na boca e no coração Que trazia sempre o vosso nome na boca e no coração Amém. 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 Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, por Cristo nosso Senhor. O Senhor está já convosco. Ele está no meio de nós, orações ao alto, o nosso coração está em Deus, temos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra, proclamamos a vossa glória. O santo, o santo, o santo, o santo nas alturas. Asso, o santo, o santo, o santo, o santo, 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 os santos, santo, santo, seis de Deus. Sena-nos a todos. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Acalmamos a vossa ressurreição Vem do Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o mural da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Senhor, lembre-se da Igreja ao todo o mundo. Nós nos abençamos em amor, juntos com o Francisco, nosso Papa, José, nosso Bísofo, e na igreja. Lembre-se nossos irmãos e irmãs que foram para os restos na esperança da Resurreição. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all, because we are worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the Apostles and with all the saints who have done in your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo Tenha piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenha piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Amém 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 Amém. 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 Esta é a geração dos que o procuram, que procuram a face do Deus de Jacó. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Amém. Fui a vida lá, o seu santuário. Levantai, ó Porta, os vossos sombrais. Altiai-vos pórticos antigos, e entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Amém. 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 A Vossa Palavra, Senhor, é voz dos meus caminhos. Amém. A Vossa Palavra, Senhor, é voz dos meus caminhos. Oremos. Realizai plenamente em nós, Senhor, a ação redentora da Vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Vou agora benzer os objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora-lhe, objecti religiosi. Agora bendigo-lhe os objetos religiosos. Je vais maintenant venir les objets religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto assistido dignamente os vossos servos e fazer que levante consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Para todos vós, irmãos e irmãs um santo dia uma peregrinação muito frutuosa e desejamos também um dia muito abençoado a todos aqueles que rezaram connosco através da televisão, da rádio e da internet. Para todos vós, a bênção dos senhores. O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Idem em paz e o Senhor vos acompanha Graças a Deus Com doces palavras Manda-nos regras Manda-nos rezar A Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.